Eu voltei do Altitab, olha o tamanho de texto que tá na minha tela. O que é assalto a gente vai fazer aqui ó, Netocondia? Eu não tenho ideia, a gente só vai meu bom. Eu vou botar uma, eu vou vir com uma Sentry Gun comigo, eu não quero nem saber. É pra ser o maior full foda-se? Ok então. Você conhece o maior nível full foda-se? Olha a minha arma primária. É uma 12, quer ver? É uma metralhadora. É uns dois. Assim, enquanto ele recarrega a metralhadora, vira uma 12. Que as suas caras são 12. Meu Deus do céu, que nerdeza. A gente vai fazer o que? Um vale-estudo contra os policiais? É. É a gente contra a cidade? Caminhão, só seita. E segue. Toma dinheiro, toma dinheiro. Meu Deus do céu, tá com a grana. Eu não tô vendo o p*** mesmo, mas tô nem aí. Como é que joga, por exemplo, a minha Sentry Gun? Catinha, 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 catinha. Eu sou Gambit, cara. Dinheiro, 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 dinheiro. Caralho. De, sete, sete. Vai, deixa essa bunda, só toma dinheiro. Toma dinheiro. Ah, e aí? A gente já deixou a arranha um pouco, você pode colocar o YouTube de gatilho na casa. Você tem alguém? Nito, 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 Nito. Vem cá. Vem cá. Olha o tanto de corpo. Então fui eu que vive bem. Dinheiro, 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 dinheiro. Você parece o seu ser de queijo. Dinheiro, 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 dinheiro. Exatamente, eu sei quem fala. Abriu. Vai, vai, safada. Vai, safada, vai, safada. Ele andando todo torto, velho. É um zumbi. É igual, assim. Tem que ir na p***, hein? CHAPAAA! Morre. Deixa eu ir na frente. Abre o caminho, abre o caminho que eu tô sem munição. Pode deixar que eu vou limpar aqui. Vai lhe dar na minha frente, cacete. Quem é esse? Eu matei outro civil, sem querer. Oh, seus retagta do caralho. Só pra você não se levantar, amigo. Fica aí. Eu to te amarrando pelo seu próprio bem, seu embecil Eu to te amarrando? É pra você não fazer burrada e morrer, seu retardo do caralho Ô Nito, pra você onde é que tá o refém? O cara que a gente tem que ir Eu tô aqui do meu lado É Pra mim ele tá na sua... Pra mim ele tá atrás de você, literalmente Agora tá na sua frente Deteração, tô com a cara de aderezinha Peraí, eu tenho que... Como é que sobe? Vai lá, vai lá, vai lá O cara vai tomar dinheirada aqui Ah, agora todo mundo aqui Aí ele deita Eu vou trocar pra uma máscara que eu já tenho, se liga A gente pode ir É, vamo logo Não, pera, 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 pera Uma máscara perfeita essa aqui, mano Ah, imagina eu colocando aquele chapéu Aí agora você imagina a... O hino da Rússia Olha aqui pra mim Você é um Transformer E o tamanho dessa Shuriken Caraca, bro Você tá com uma estrela ninja, porra É nessa sala aqui que a gente tem que roubar um artefato? Dizem que era um cartão essa porra no vidro Não, é só o emblema da... É só o emblema da empresa que fez Caraca, mano É... Podem ver se tem um guarda-mino na minha direção? Meu Deus, deixa tua câmera aqui, calma É, caralho Nem vai chamar mais atenção Três negros numa porra Que porra É, você deu o pick lock aqui não tem nada Aqui, aqui é o armário do... 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 do selador É um lugar pra gente descansar, pra gente... Eita porra Oi, Alex, tudo bom? Acho que foi Foda assim que eu atirei nele o cara tá se movimentando Ele? É... É? É... Foda-se Tá vendo porque a gente não faz stealth? Porque a gente não sabe quem matar Vamos matar lá todo mundo, mais fácil Ah, 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 para Deita, deita Ó, eu recomendo a gente deixar aqui, ó Porque aqui tem um de... Não... Ah, é taser! Tem taser também? Tá vendo? Caralho, vamos procurar um machado Tem um machado Tenser, 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 mais um Tô carregando Não mata esse brother aqui, porque eu vou recrutar ele pra... Eu vou cair, eu vou... Mais um shield Matei um Ah, eu vou cair Tenser Obrigado É, tem tensão, mas eu podia fazer um refém aqui pra... Caaaaa, morre Ah, não, eu tô com uma, pera aí Vamos achar um lugar aqui pra colocar Ô, ô, ô Bruno, esse aqui é o corpo Esquece o corpo Essa bag mais pesada, deixa ela aí Não Ei, tá tenser, tenser, tenser Galera Ai, eu tenser, tenser, tenser Matei Corre, de mais um Não, aqui atrás, aqui atrás, no meio das... Dinheiro 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 aqui, aqui, aqui Aqui, ó E aí Ah E aí Já invadiu o sistema de segurança Alex, me vê execução Hã? E ooo E ooo Peguei Meu jogo fechou Ah Jogos compartilhados com Bruno já podem ser jogados Eu vou tomar banho depois dessa Bonito vai lá em cima, o John Wick Que tá me acompanhando aqui Ninguém nunca é só uma conversa com você John Ah Gaspar, tem muito tatuando o Yusha aqui dentro O que ele fez? Tem muito tatuando o Yusha aqui dentro Caralho, tô tomando Não, 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 não Não, não, não Caralho, tô tomando Deixa eu colocar Zero 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 Corre! Tendo que de militia Ah Tem que de militia eu vou procurar aeiii aeiii o pior que acabou as minhas munições filha da mano eu detesto essa fumaça o cara lagando pra conhecer tudo tá cada um pega uma bag a gente só vai levar uma bag dane-se o resto eu vi ele no meio da fumaça na minha face block tem uma perereca cada um leva o que puder e vai embora vamo vamo não mais agora eu tenho que ir embora segura-item mano você ta com a bag eu não to com nenhuma bag eu vi você pegando mano ah velho eu não me diga que bugou não deve ta junto com as outras bag lá em baixo tenho certeza sai tem uma bag meio verde pode ser ela pega 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 acho que é mas tem cinquenta bag mas tem cinquenta bag isso aqui eu to sozinho seria bom que vocês me viessem aqui eu encontrei eu encontrei cheguei aproveita pega 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 eu já peguei acerto ai eu não vou descer que eu to sozinho eu vou cair meu deus não erra pelo amor de deus vai embora vai embora vai embora entra 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 é só entrar na área aqui vem pra essa área Não, agora eu vou embora. Deus do céu! Eu tenho que ir embora! Caralho, velho! Uma bag estrangeira de todas. Aguenta, já acabei! Cala a boca e se espera! Tireta!